No Vale do Aço, o Corpo de Bombeiros realizou o combate às chamas em uma casa no bairro Bom Jardim. Isso foi em Patinga. Segundo a corporação, a motivação do incêndio está ligada a um curto-circuito. Ei, gente, o Marcos... Ei, Marcos, eu sempre falo, Marcos, tomar cuidado com esses aparelhos, celular, né? O carregador de celular que a gente deixa constantemente na tomada, ventilador de teto ou ventilador. É, Marcos, você vai me contar desse caso aí. Ô, Marcos, o jeito que ele me olha, o jeito que ele me olha, ele deu a impressão que ele não está me ouvindo, não. Aqui, ainda no Vale do Aço, as queimadas atingiram parte da vegetação da Serra da Viúva, em Santana do Paraíso. O terreno acidentado dificultou o combate às chamas pelos bombeiros, né? Um mato seco, somado à força dos ventos, potencializaram o avanço do fogo. É um perigo. Começa a pequenir. Vou colocar fogo só nesse pedacinho do lote, achando que tem controle. Eu falo direto aqui. Não pode fazer isso. A reportagem aqui pode balançar. As imagens postadas nas redes sociais impressionam. O fogo quase invade a estrada da Serra da Viúva, na zona rural de Santana do Paraíso. Bombeiros foram acionados para o combate às chamas, que se espalharam rapidamente. O verde desta área de vegetação aqui na Serra da Viúva, em Santana do Paraíso, foi o que restou. Isso porque, nas proximidades, como a gente pode observar nesta propriedade, o incêndio alastrou e atingiu boa parte aqui desta região. As chamas atingiram não somente a flora, como também a fauna. Os animais silvestres que estão presentes ali no local, que é uma área de vegetação, Infelizmente, é muito comum ver animais que estão em risco, que estão em fuga dos incêndios, nas suas localizações, no seu habitat. E muitas vezes encontramos animais mortos e até feridos no local. Quem vive nas proximidades das áreas atingidas recebe orientações do Corpo de Bombeiros sobre medidas preventivas para evitar incêndios. Tem moradores ali da zona rural que, no momento do incêndio que estava em maior evidência, os moradores estavam em risco do incêndio chegar até as suas residências, até as suas propriedades. Porém, felizmente, ao longo da noite, com o aumento da umidade, o controle realizado pelos bombeiros e pelos brigadistas ali no local, o incêndio foi controlado. Os incêndios em grande escala neste período de agosto têm afetado produtores rurais do Vale do Aço. O coordenador técnico regional da EMATER conta que a situação é preocupante. Preocupa o produtor e a população de uma forma geral. Essas ações, esses incêndios que acontecem, eles trazem danos econômicos, financeiros, sociais e ambientais. Os econômicos, pelo aumento do custo de produção de determinados produtos, o econômico, quando o custo de produção aumenta, ele reflete até no consumidor final, que somos nós, os consumidores. O ambiental, quando a destruição de fauna, de flora, de animais, com elevação de temperatura, com desproteção do solo. Então, essas ações são extremamente danosas. E, humano, a gente está vendo aí algumas cidades acomedidas de nuvens de fumaça, trazendo problemas de saúde para pessoas mais sensíveis, pessoas mais idosas, aqueles que são acometidos de rinite, de problemas respiratórios. Nessa época, tem um sofrimento muito grande em função da qualidade do ar. Então, as queimadas, vamos dizer, ela é danosa em todos os ambientes, não só no produtor, no ambiente como um todo. No Vale do Aço, a agropecuária foi fortemente impactada pelas queimadas. A Emater tem orientado os produtores rurais sobre ações que podem minimizar os efeitos provocados pelos incêndios. Os produtores orientados pelos nossos colegas dos estados locais já praticam isso na sua propriedade, fazendo a prevenção, que é o essencial, e que têm uma sensibilidade e uma responsabilidade social muito grande em relação a isso. O trabalho da Emater já é isso. Há 75 anos nós prevemos essas necessidades. E a gente continua, logicamente, orientando os produtores nesse sentido. Nós sabemos que o fogo é prejudicial não só ao meio rural. A gente está vendo aí algumas cidades sendo acomedidas de nuvens de fumaça, que são imensamente prejudiciais às pessoas mais sensíveis, crianças, idosos, aqueles que são cometidos de alguns problemas respiratórios.